Cara, não, nem frango é assim. Essa é a iguaria do Júlio, ó. Deixa eu falar, isso tá me convencendo a não ser uma aroma. Deixa eu falar pra você, eu não como isso, tá? É o Júlio. Olha o cheirinho que gostoso. Olha que delícia. Cara, você comeu isso daí quando você era bebê, cara. Parece que a gente tá na peixaria, né? Aham. Caralho, isso que eu parei faz muito tempo. Era muito ruim. Eu gostava. Suquinho de peixe, irmão. Boa, parei faz tempo vazio. Suquinho de peixe, irmão. Suquinho de peixe com arroz. Cara, eu tinha um amigo e ele era maluco. Vocês não conseguem sentir o cheiro, gente. Mas tá no cheiro, porra. O cara era maluco. Ele chegava em casa, ele tava com fome. Daí o que ele fazia? Ele olhava o que tinha na espanela, botava tudo no liquidificador. Arroz, feijão, carne, queijo, leite, nescau, a porra toda no liquidificador, batia tudo e comia. É o que tá me lembrando essa porra. É a luna do Júlio, ele. Deve ser a luna do Júlio. Malestrintinho. Cara, eu tinha uma coisa que era semelhante, mas era tão nojento que eu pegava pôr de batata, arroz, feijão, carne moída e fazia uma assaroca. Que da hora isso, cara. Mas aí você tá vendo, ele não bateu no liquidificador. Farinha, cara. É, farinha pra completar. Aí fica bonito, hein. A massa, né? É, já dá aquela liga. Aquilo é consistência. Eu gosto de comida assim, cara. Pior que eu amava. Pimenta. Pimenta. Adoro pimenta. Botou uma pimenta, acabou, velho. Quer botar uma pimentinha no shake? Isso aí, isso é um shake? É, eu tô fazendo pra você, cara. Nem fudendo. Não, vai provar, vai provar. Eu prefiro tomar a surra tua, cara. Vai provar. Ó, Monark vai provar. Eu prefiro tomar um socão. Quer que bate? Cara, o tamanho da mão dele, velho. Não, eu prefiro. É perigoso, cara. Mas eu prefiro, cara. Pode sair seu fígado, seu rim pela boca. Meu irmão, vem pro nosso lado. Hoje é uma prova pra você. Não, demorou. Eu posso até ir pro teu lado. No limite flow. No limite flow. Versão flow. Nem fudendo. No limite flow. No limite flow. A gente vai lançar um quadro de desafio aqui hoje. Isso é o limite ultimate pra mim. Isso aqui é uma punição pra você por não ter feito os 15 dias. Eu fiz os 15 dias. Não, você faltou. Não, não faltei nada. Teve um dia que tava chovendo. Você, ai, tá chovendo. Aí eu mandei mensagem pra você. Sobe a escada do prédio. Você leu e não respondeu. Não, eu não vi, porra. Caramba, você viu? Tava lá, lida. Isso quer dizer que fui eu que vi, porra. Ah. Total, foi ele que viu e não respondeu. Cara, mas eu moro em casa, porra. Não vi. Ele quase escreveu assim, ó. Não vi. Mas eu moro em casa, cara. Não dá pra subir de casa do prédio. Mas que ele mandava foi engano, cara. Que não é Igor, não. Cara, meu Deus, cara. Eu vou dar uma mijada, pelo amor de Deus. Não, mas você vai provar isso aqui, hein. Nem fuder. Não, não. Pode voltar, porque na volta tá pronto pra você, velho. Pô, vai arregar? Ô, irmão. Vai arregar? Irmão, volta aqui, cara. Ele vai arregar pra caralho. Volta aqui, cara. Ele vai arregar pra caralho. Esse pai, eu vou arregar também, nossa merda. Não, não vai arregar não, monarca. Vai provar. Só a picadinha. Cara, isso é... Não vai deixar na formazinha de shake? Fica mais bonitinho no shake, Júlio. Não, o shake fica difícil demais. Fica difícil? Ah, mas a gente gosta do difícil. E aí, galera? Faz na forma de shake ou na forma de papinha? Papinha. Olha que delicinha, gente. A textura, que beleza. Cara, textura. Cara, por que você faz isso com você mesmo, cara? O negócio é o seguinte... 61 mil ao vivo, vai ver você como vomitar aqui, ó. 61 mil pessoas ao vivo. Menino você vomitar. Eu tô desde dezembro comendo isso. Por que que você se odeia? É sério. Penitência? Que foda. É sério. Há seis meses, ele só come isso? Há seis meses já, que eu tô só nessa alimentação. Justamente porque eu tô trocando de categoria, adaptando o meu físico. Você tá indo pra categoria loucos. Então, eu precisava perder peso, eu precisava mudar a linha do físico, então eu precisava de uma dieta muito longa. Cara, hoje eu não acho ruim, não. Eu acostumei. Você vai ter a oportunidade de saber. Não precisa ficar curioso. Você vai comer também, Cariano? Há? Você vai comer também? Cara, eu tô saciado com o meu bem. Ah, não, Cariano. Tem que comer também. Tem que comer. Não, eu não vou fazer uma brecha dessa com vocês. Não, a nossa audiência quer ver. Eles querem ver. Não, não. A audiência quer ver vocês. Não, eles querem ver você também. Oh, aqui no chat, vê se eles querem o Cariano e comentam isso aí também. Tenho certeza que eles querem o Monark e o Igor. Não, eles querem o Cariano, cara. Olha lá, ela aprova. Ela gosta, ó. Tem colher aí? Tem. Tem colher? A cara do Igor. Igor. Igor, o Júlio foi legal com você. Ele fez na forma de papinha, não fez na forma de shake. O certo era na forma de shake. Colocar um gelo. Se eu comer isso, eu vou vomitar. Mas é exatamente isso que as pessoas querem ver. 61 mil pessoas ao vivo aqui vendo você vomitar, caraca, que legal. Não, cara, isso não é muito legal não, na real. Vai ficar nojento o cheiro aqui. Aqui, cara. Não, é assim, agora falando sério. Tu tá tomando Coca-Cola, cara? Tu tá tomando Coca-Cola? Tá, eu vou pegar uma Coca-Cola também. Deixa eu te falar. É sério, o que você tem que fazer? Desconecta, assim, todo o preconceito e prova um pouco. Só coloca na boca pra você ver. Tá bom. Beleza? Vai lá, Julião, passa pra ele. E aí, o que os caras estão falando do Cariani aí? Tá falando que 82% disse que é tu. Aê, eu tô falando. Já tá. Toma. Porque é ele o quê? Vai, prova. Vocês dois. Prova, prova aí, prova aí. Eu e não o Cariani. Mas não era pra ser... Era nós dois. Então não era pra ser um... Os dois não, hein? Aí falta pro Júlio, entendeu? O cara tá querendo tudo. Ele quer que a gente coma, mas aí ele não quer comer as coisas. Tá mostrando aí? Ela come dando risada, velho. Duvido. É gostoso. Não, duvida não, Bia. Você come a outra. Ele tá tentando fugir do desafio aqui. É, eu vou fazer pra você. Vai. Boa. Ah, eu vou primeiro. Vai, cara. Não tá ruim assim, não, velho. Você vai. Vamos lá, hein, ó. Cheira. Não, tem que cheirar. Cheira de quê? Não, cara. De peixe. Aí, tranquilo. Vai. Não. Calma, calma, calma. Saboreia. Calma, sente mesmo. Não vai doer. Eita. Cuidado, hein. Tô lembrando nos meus tempos que era um bebezinho. Que nota? Três. Você acabou com ele agora, velho. Acabou com... Igor, três carros. Bora, Igão. Eu vou sair de perto porque ele vai dar uma vomitadinha. Igor, se for vomitar, tenta vomitar pra fora do take. Tem gosto de... Eu acredito. De oceano. É o gosto disso aí. Você gosta de comida japonesa? Eu não como peixe, porra. Você não come peixe? Cara, que sorte que você deu, Júlio. Você acertou direitinho, hein. Não. Foi, tipo, no limite pra você agora. Bora lá. Vai. O universo depende dessa sua colherada. O universo inteiro. O universo inteiro. Quando você for comer, lembra que isso aí é peixe e arroz batido com água. Ajuda. Peixe, arroz e água. É peixe, sabe? É aquele peixe que você adora. Peixe. Peixe, cara. Peixe. Lembra aquele peixinho gostoso? Aquele peixinho bonitinho. Vai. Coragem. Bocone, hein. Abriu a boquinha. Aviãozinho, aviãozinho. Aaaaaaah. Vai, caceta. Entendeu? Dedinho, pelo menos. Dedinho. Não, dedinho, cacete, Julião. Na brecha não, Julião. Vai, vai, vai. Então vai. Só essa colher. Vai. Bora lá. Peixe, arroz e água. Caralho, eu acho que eu ia morrer de fome se eu dependesse dessa porra. Que doideira. Não, depois você vai ver o Júlio comendo. Vai, vai ficar magrinho. Alegria dele. Tô aqui com água na boca. Nossa senhora. Tem água no peixe aí com arroz, né? Cara, pensa no oceano. Vai. Vai, cara. Você consegue, irmão. Vamos, eu acredito. Bocada, hein? 36 anos. Vai, cara. Vai. 36 anos, isso é uma colherzinha com um pouco de comida, cara. Só vai fazer isso pra você sempre. Vou fazer isso pelo universo. Pelo universo, é isso, cara. Capitão Planeta. Capitão Planeta, vai. Vai. A gente dá uma barra de proteína depois. Ó, deixa eu pegar uma copinha aqui. Já jogar na sequência. Que é isso que eu faço. É concorrente. E dá uma... Caralho, vocês são muito cruéis, mané. Eu preferia assumir mais, sei lá, dois meses de treino. Não, mas isso tá incluso já. Isso daí é só o começo. Boa, Júlio. Eu vou ter que comer essa porra? Vai ter que comer e treinar. Não, não, não. Não é só... Não, eu preciso comer. Se treinar, tá bom. Vai, vai, vai. Fecha a boca. Fecha, fecha, fecha. Ô, desgrama. Vai, caralho. Eu vou sair bem de perto aqui dele, na real, mano. Bem de perto. Vou comer. Eu vou comer. Eu sei, eu acredito. Vai. Você consegue, eu acredito em você. É peixe. Tá duvido na expectativa. Arroz, é arroz, cara. Arroz, arroz e água. É arroz. É arroz, é arroz. Isso é arroz. A galera do chat tá com vontade de provar. Eu tenho certeza que você não tá com vontade de provar. Fala a verdade aí, pessoal. É um hambúrguer. Muito gostoso. O Gil e o Leandro e o Igor vão fazer. Cara, eu comecei todo dia, caralho. Vai lá. Não, juro. Tá morrendo de vontade. Aê. Não, para, para. Não, calma. Calma. Segura na boca. Aqui, eu tô atrás da TV. Engole. 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 Tá lá na boca dele pendurado. Vamos, porra. Vai, caceta. Vai, engole. Passa a linguinha assim, ó. Sente a textura. Sente a textura. É tilápia. Isso, isso. Fecha a comporta. Tilápia, cara. Fecha a comporta. Passa a linguinha agora. Sente a textura. Engole, engole. Eu vou vomitar daqui a pouco de ver esse negócio da tua boca. Tá chorando, cara. Eu tô quase vomitando vendo esse negócio da boca aí. Julio? Toma coca. Toma coca que desce. Tá aparecendo isso, né, cara? Toma pepsi. Toma pepsi pra descer. Vai descer junto. Tiltou. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.